Boa! Vai ter que descer, vou me segurar Sentir não me encarar, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanhando esse alma Vai ter que descer Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostoso Roça, roça em mim, roça, roça em mim Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Rola gostoso e quer fazer careta E a sua bandida e vama sua nefeta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro orelho, mas vem sem fazer careta Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com carinho Todo mundo aqui vai dançar Dentro da Evoque trato No canto cobre, a gente joga na cara Na pirata do flash da fama Faça em mim, roça em mim Já não é bonita Aí quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Já tá no rosto, eu vi na costela Safado gostoso, gostoso, gostoso DJ caiu, meque, meque Fila é vela, trono, te meti de copão na mão, se tu empina, eu vou dar tapa, tô de copão na mão, se tu empina, eu vou dar tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa, toma tapa. Putaria dormiu, você tá exclusivo, quebra o quadril, empina amor, formadinho moleque no risco, é safadinho, se mudou.